Hummm A paridade da sozinha grande eu perdia lá do... Do pesqueiro? Do pesqueiro Hummm Aqui vai ficar também do lado do outro lado Calma ai Botou o capuzinho derrubar no ovidéla? Não Eu tenho cuidado não Eu tenho cuidado A água não entra no ovidé Né, zoiuda? Calma Vamos caprichar nesse banho Porque a água tá preta Sem pressa Respira O dedo dela tá grande Calma, debaixo da pasta também tá com muito pelo grande Fazer uma tosa hoje Calma, tininha Respira, Valentina Uh, que gostoso Isso até é muito Fica cheiroso Espelho Não tem rabada Não tem banho não Que banho, meu amor Tá gostoso do banho? Fica cheiroso No boquinha E essa boquinha linda Agora vamos enxergar Agora vamos enxergar Deixa eu ver aqui essas patas aqui Eu não gosto de lavar, vou deixar a pata suja não Vou passar um pouco de... Tá aqui dentro, tá vendo? Tá aqui dentro, tá vendo? A sujeira tá aqui dentro Ela cresceu Pronto Pronto Vamos enxergar agora Pronto 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 Vou enxergar agora Ah Não, tininha assim não, né? Me dá água ali Calma, pelo amor de Deus, cuidado Pode ligar? Pode desligar? Aham Você vai fazer o patulinho, né? Sim Eu acho que vai dar as bactérias Olha o patulinho Calma, brilhante, né? Oh, mentininha Agora vamos enxergar Agora vamos enxergar Não quer não? Ah, ficou bonita Ela vai ficar cheirosinha Né? Não pegou a secadeira? Aham Tá dentro da gaveta Tá na segunda gaveta Na... Na tua cara Na tua cara Aham, vai ficar Ai, né? Sentir, ó Pegamos tua gaveta Eita Eita Oi Tá muito Tchau Tchau Tem o que puder sacador para ela aqui no lado Vamos comer com esse Tchau E daí? Mais uma minutada? Pronto, dá. Não, não. Pronto? Vai ficar uns 10 minutos, é? Uhum.